Ora viva, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme a hora que nos esteja a ver. Bem-vindos a mais um programa Festas da Graciosa. Olá, boa tarde Tiago. Muito boa tarde, boa tarde. Com este sol, não estás a ver aqui a bater na Freguesia da Luz? Aqui na Freguesia da Luz, onde nós vamos acompanhar a procissão de Nossa Senhora da Luz. E as entrevistas, as reportagens, tudo vamos ver nesta emissão de hoje. Vai ser um programa bastante grande para você ver a Graciosa, ver as nossas reportagens, ver as nossas transições. E agentes da Graciosa, não é? Agentes da Graciosa. Vamos começar com as entrevistas, depois o desfile das filhas harmónicas e logo depois a procissão. Que este ano foi para onde? Foi para a zona da folga. A zona da folga. Vamos ver então a reportagem. Até já. Vou falar com esta senhora aqui. Olá, boa tarde, em direto para a Rádio Graciosa. Está boazinha? Estou bem, graças a Deus. O seu nome? Guadalupe. Guadalupe. Onde é que me viva Guadalupe? Como? Onde é que me viva Guadalupe? Caminho do Mói. No Guadalupe. Há coisas fantásticas, não é? Guadalupe, do Guadalupe. Sim, senhor. Sim, senhor. É uma coisa do outro mundo. Uma mensagem para quem nos está a ouvir. Olha, muita paz e amor. Paz no mundo. É o principal. É o principal. É, é. Que a gente está com muita guerra. Infelizmente, não é? Infelizmente. Pronto. Mas enquanto a gente vem aqui, estamos bem. É. Aqui no nosso cantinho é muito suave. Que ninguém nos chateia. Ninguém nos chateia, graças a Deus. Muito bem. Obrigada, Guadalupe. Vou te dizer... Oh, Reginaldo, estás aí muito pensativo. Estás a pensar na vida? Estou. Quando é que vais ganhar o Euromilhões? Diz-me uma coisa. E o Hélder, como é que está? O Hélder já esteve na rádio. Não estiveste a ouvir o Hélder? Não. Então, esteve com o que a gente tem direto na rádio a falar. Mesmo lá no estúdio. Ah, sim. Mas claro. Mas eu tinha já ouvido. Mas lá fora, não é? Não, aqui. Aqui. Já está para o futebol. É que o homem está a foto de caminhos. Agora veio de Lisboa. E ia vê-lo doido aí. Andar. Então, o que eu desejo é muito parabéns a ele. E que a coisa... Pronto. Mas está a correr tudo bem. O que interessa? Ele ainda vai ter que sair um bocadinho da graciosa, mais um tempo. Mas depois volta. Tudo bom. O que é que estavas a fazer quando eu saí do campo de futebol? Tu começaste a chamar. Ah, não fui eu. Foi onde? Foi na sexta. Foi na sexta. É uma desgraça. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde. Saudinha. Ora bem. Vamos aqui abaixo falar com esta senhora. Olá, muito... Agora já está. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. O seu nome? O meu nome é Maria. Maria? Saudades. Ai, que saudades. Já lá desiste a música. Maria, a Maria de cá, está cá a viver? Estou, estou. Pronto. Então, onde é que reside? No Guadalupe. No Guadalupe. Maria, uma mensagem para aqueles que nos ouvem. Olha, muita saúde e paz para todo o mundo. É o que eu desejo. Para toda a gente. Ora bem, muito obrigada, Maria. Vamos descer mais uma cadeira. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Florentina Melvo. Florentina. Onde é que reside a Florentina? No Guadalupe. No Guadalupe. Florentina, uma mensagem para aqueles que nos estão a ouvir, vão a ouvir e depois vão-nos ver. Muita paz e muita saúde. É o principal, não é? Muito obrigado. Vamos aqui continuar a descer. Ora, vai aqui para a minha vizinha. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O seu nome para quem nos ouve? Maria Celeste. Maria Celeste. Está boazinha? Mas é um bom nome. Muito bem. Mas enquanto for assim, está bom. Enquanto for assim. Maria Celeste, uma mensagem para quem nos ouve? Paz e amor. Saúde para todos. É o principal. Muito bem. Muito obrigada. Eu agora vou subir umas cadeirazinhas. Vamos aqui. Esta senhora está-me aqui com a perna estendida. O que é que lhe aconteceu? Paz e saúde. Uma flabite que deu de uma perna. Uma quê? Flabite. Uma flabite? Não conheço. Mas está a vir por aí? Está. Manda-me cumprimentos. Uma mensagem para quem nos ouve? Olha, saúde para todos e paz e se segue para todos. A senhora não é de cá. A senhora fala a malda da terceira. Exatamente, a saúde da terceira. Então está aqui para passar férias? Não, mora cá. Agora já mora cá, não é? Onde é que mora? Na terra de Como, lá em cima. Na terra do Conde? Sim. Na Vitória? Exatamente. Muito bem. Ora, então uma mensagem final para quem nos ouve. Olha, saúde para todos, paz e que goza as festas aqui da senhora da Guadalupe. Esta é da Luz, a Guadalupe é do outro lado. É verdade. Então o desconto não é este cá. É natural. Tá bom, muito obrigada. Deus, boa tarde, boas festas. Tu estás mesmo num sítio muito bom. É, sim. Ao pé do multibanco. Multibanco é um lugar, não falta dinheiro. É, vê se tem dinheiro aí dentro e depois diz qualquer coisa. Gabriel, tudo bem? Está tudo bem, está. Está. Esta já é 80 vezes que vem aqui. Isso é que é. É, 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 é os 80 desde o início, não é? Gabriel, uma mensagem para quem nos ouve. Uma mensagem para quem nos ouve em direto. Quer dizer, a desejar saúde a essa gente toda. Quer dizer, mais, eu, não sei. Muita alegria e paz, não é? Alegria e paz. Alegria e paz, é. Já diz a Marisa, alegria e paz e o resto vem atrás, não é? Isso, pá. Ora bem, muito bom. Boa tarde. Estava a Luzinha em direto para a Rádio Graciosa. O seu nome? Maria Mel. Maria Mel. Este ano, aqui a pôr o caminho bonito, não é? Este ano e todos os anos. E todos os anos. Então faz isto todos os anos, não é? Todos os anos, mais uma marido e a gente veio apanhar umas florzinhas para deitar aqui no Largo de Nossa Senhora da Luz e aqui o Pai do Santo. Uma mensagem para quem nos ouve. Olha, um bojinho para toda a minha família, com muitas saudades. Muito bem, muito obrigado. A coordenação de bom trabalho, está bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, a senhora mora na freguesia da Luz. É mesmo? Ah pá, é que hoje estão-me exigindo a rádio para falar com pessoas da freguesia da Luz. Aqui estão. Ora, umas filhosinhas, exatamente exercícios, umas filhosinhas que se faz aqui, não é? É, sim senhor. E quantos quilhos é que fazes por dia? Olha, sexta fiz 15. A sobra foi 9 e 11 já está em 9 amassadas. E quando é que começa a fritá-las? Depois da pressão. Depois da pressão, assim que a pressão acabar, não é? Para as pessoas que cometem. Diz exercícios. Se pagares, não digo não. Ele está a... Olha, como é bom rapaz, já manda-lhe uma. Olha, a senhora está a dizer que manda-te umas filhoses. Ele vai vir aqui. A gente depois vem aqui buscar uma filhórezinha cada um. Está bom, olha, a continuação de umas boas festas. Igualmente para si e uma boa tarde. Uma boa tarde. Vamos? Não. Ai, não mora na Luz. Onde é que a senhora... Já morreu na Luz. Ah, mas a senhora é da freguesia da Luz. Sou natural da Guadalupe. Ah, do Guadalupe, pronto. Primeiro, o seu nome. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Ah, sei lá. Mensagem à sua família, que nos está a ouvir. Olha, paz, não é? Sim, é o principal. É a saúde e a paz, é? Pronto. Esse é o principal. Muito obrigada. Contração de boa tarde e boas festas. Em direto para a Rádio Graciosa. Está bonzinho? Estou, estou. O seu nome? João Manuel da Silva. Onde é que o João Manuel da Silva mora? Das Almas. Ora, estás a ver? Guadalupe. Está difícil de encontrar pessoas da Luz, realmente. Ora, uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Em direto. É, que têm um bocadinho de saúde e uma boa festa. Igualmente para si, com atração de boa tarde. Sim. Sou. É, pá, é da Freguesia da Luz. O seu nome? O Lionel da Silva. Lionel da Silva. Tudo bem com o Lionel? Com? Está tudo bem com o senhor? Está tudo, mais ou menos. Pronto. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Na Rádio Graciosa. Para quem nos está a ouvir na rádio. É, eu não sei explicar o que é assim. Uma mensagem de paz. Mensagem. É que... Que venham para a festa. Que eles têm saúde, que eles venham para a festa e tenham saúde. Pronto. É o principal. Lionel, muito obrigado e a coleção de boa tarde. Muito obrigado. Ora bem. Ora, um monte de cadeiras vazias das pessoas que já puseram aqui as cadeiras... E aí, um monte de cadeiras vazias das pessoas que já puseram aqui. Também estamos com a imagem da Sociedade Filharmónica União Praiense que está já a caminho e inicia este desfile das filharmónicas. É a primeira filharmónica então a desfilar nestas festas de Nossa Senhora da Luz 2013, que agora passa pelo Centro Social e Parroquial da Nossa Senhora da Luz. E agora ficamos aos sons da Sociedade Filharmónica União Praiense. E aí, um monte de cadeiras. Então, a filharmónica, recreio dos artistas, a segunda a desfilar. Música Música Tchau, tchau. 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 Nossa Senhora da Luz. Ora, vamos chegar então aos sons da Fila Harmónica União Popular Luzense, anfitriã desta festa. Tchau. 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 Prepara-se tudo para se começar a executar o tema em honra à Nossa Senhora da Luz. Tudo preparado e aqui vai então o hino do Nosso Senhor da Luz. Tchau. 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 Foi então o hino à Nossa Senhora da Luz, interpretado pela Fila Harmónica União Popular. Tchau. 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 Estão atrás das igrejas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Um abraço.